E aí, apesar de Mesterdã ser conhecido por aqueles canaizinhos, estreitos, a cidade também tem muitos canais. Mas pra fora é que é onde a cidade realmente funciona, né? É impressionante a via de bicicleta ao longo de toda a cidade. É impressionante. É um prazer. Maravilhoso ficar rodando aqui e perceber a eficiência da bike. E todo mundo usa. Difícil achar alguém ao pé. E difícil perceber carros também na cidade. Interessante. Bora. Bora, vai. Basta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, that was so cool. I know why it makes you want to move because the sound's going like this. Right, it holds you. Yeah. Exactly. That's so cool. Feel the music. Yeah, doubles around. It gives a little bit of movement to it. Yeah, you, you, yeah. Save me a cue in his face. Oh, no. I know. Oh, no. Oh, no. Yeah. 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 Um cachorro, um cachorro, um cachorro. Um cachorro, um cachorro. Um cachorro ensaiando bateria ali. Um cachorro ensaiando bateria ali. Um cachorro ensaiando bateria ali. a ponta final. Se ela aumenta a decadência, o Brasil está como? O Brasil é uma maravilha, não tem problema no Brasil, tem sol, sei lá, acho que está tudo funcionando bem, não acredita não? Tenho dúvidas. Dúvidas? Qual é a sua dúvida? Eu encontrei, eu encontrei. Só uma coisa que não funciona. Tudo não funciona. Classe 2. Como assim classe 1, classe 2? E se eu entrei, tem classe 1, classe 2. Classe 1 é mais luxo. É mais luxo. Quem pode ir lá? Só os brancos. O que é o outro lado? Disciplina, fica no horário certo, mas por que você acha que os alemães tem essa coisa com o horário certo? Você acha que veio dessa época? A Alemanha toda tem isso, mas aqui na Prússia, Prus-Berlin era a capital da Prússia. Berlim era a capital do Império Prussiano. E eles gostaram muito de ar, eu trabalho muito, eu sempre fico no horário marcado. Tudo está em ordem, limpeza, que às vezes é um pouco demais. É um contraste. Comparado com o Brasil então? O Brasil poderia ser um pouco mais Prussiana, né? Poderia ser um pouquinho, né? Mas aí você... Batata Prussiana tem. Batata Prussiana tem. Batata Prussiana tem. Batata Prussiana tem. Você sabe qual a história da Batata Prussiana? Não, aqui não existe essa Batata Prussiana. Pepeu, aqui não existe a Batata Prussiana. Deve ser a invenção de algum brasileiro que veio do Ceará e começou a trabalhar no Lamas. E inventou a Batata Prussiana. É uma coisa que os Prussianos não gostam de gastar dinheiro. Os Prussianos que são os alemães. Os arquitetos fizeram uma virtude disso. Chegamos aqui. Chegamos aqui, hein? Então, vai ter mais 10 minutos. Adelação. Seis aqui, hein? Tá bom. É bom. Tchau. Tchau. Pepeu, Martim e TT, alô TT, esses vídeos também são para você em TT. Estou aqui na biblioteca da Universidade de Berlim, inacreditável, ops, a risqueira da menina caiu ali, inacreditável, maravilhoso, vocês viram aí? Dá uma olhada, é incrível, lindos os balcões, o pessoal estudando, muito bacana. Matcha! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto